Música Qualidade aqui no passe, esquece! Fogão classificado para a final do Campeonato Carioca e quem está aqui comigo, participante especial, Rodrigo Lindoso um dos grandes destaques nessa vitória da semifinal contra o Flamengo Lindoso, agradecer primeiramente pela participação aqui na Botafogo TV você que disse essa semana que gostava de jogo grande que nessas horas que apareciam os grandes atletas, os grandes elencos dito e feito, o Fogão mostrou personalidade, mostrou postura e venceu o Flamengo para a final do Campeonato Carioca Sem dúvida, são os melhores jogos para ser jogados eu particularmente gosto muito, enfim, pela grandeza do Botafogo acho que o clube também gosta desses jogos eu acho que foi um cenário bem perfeito nos dá a possibilidade de mais um título possibilidade de título, a gente chega nessa reta final e você agora, desde 2015 no Botafogo, um dos jogadores mais antigos chegando como referência da equipe, faixa de capitão assumindo esse papel de líder, chamando a responsabilidade queria que você comentasse um pouco desse momento e fizesse um balanço da sua trajetória no clube hoje, depois do Jefferson, do clube, eu posso dizer que sou o mais antigo tenho um pessoal da base, mas profissionalmente, falando, sou o segundo mais antigo tenho o lance da faixa de capitão também mas é uma situação que o Alberto me escolheu, vinha o João a gente sabe da importância que tem o Jefferson, que é um ídolo do clube a gente sabe que o Carle também vinha de uma liderança muito grande eu acho que a questão da faixa ali é um detalhe a gente sempre conversa bastante, eu, o Jefferson, o Carle a gente sempre procura manter um diálogo bom para nos jogos isso fazer valer eu estava olhando os números seus da semifinal, ainda contra o Flamengo queria te fazer uma pergunta, proibido errar passe? não, proibido, eu vou errar muito ainda mas é claro que cada jogo eu procuro minimizar os erros e esse jogo eu fui feliz, pude ajudar a equipe, não está errando passe fazer um passe ali que originou em gol então espero, se eu não puder errar nenhum pro jogo, essa é a minha ideia mas sabe que futebol é complicado, tem essas coisas eu vou errar amanhã, eu vou acertar, enfim mas se eu puder acertar todo jogo, que seja assim Lindoso é gente que fez 35 passes e acertou os 35 que originou memes na internet eu não sei se você já viu o Rodrigo Croix ou então já tem gente até colecionando álbum de figurinha com o Lindoso falta só o Lindoso para completar o álbum da Copa fazendo lobby pedindo ô Tite, ainda dá tempo, eu já te avisei você lembra que a gente já teve essa resenha dá para fazer um lobby? brincadeiras à parte, isso motiva também? sim, acho que foi em 2016, se eu não me engano teve um jogo contra a Chapecoense lá que eu tive um número um pouco menor mas que foi sem nenhum erro também então isso já foi bom, lá atrás já teve um pouco dessa brincadeira e voltou à tona agora nesse último jogo mas fico feliz, é uma brincadeira saudável recebi muitas fotos, agradeci a todos também mas é isso aí, procurar manter que essa brincadeira fique viva sempre para fechar a gente aqui, Lindoso os próximos dois domingos, os finais do Campeonato Carioca possibilidade real de título o Botafogo que não vence desde 2013 pode levantar mais um caneco o que você pode prometer para o torcedor a partir do ponto de vista de empenho, de dedicação e a parte técnica também para conseguir concluir em gol e resolver o jogo? é, são... desde que eu estou aqui são quatro anos né três decisões, a gente acabou sendo visto duas vezes eu não fui em 2015, já estava aqui em 2016 paramos na semifinal no passado e esse ano a gente tem mais uma possibilidade então a gente está bem focado, a gente respeita sempre o adversário mas a gente quer muito isso e a gente vai em busca disso então, pode esperar nós é uma vontade sempre maior do que foi o último jogo aquela besteirinha no braço veio em boa hora porque vai cair na tua responsa e levantar a taça, né? é, não, isso aí também deixa responsabilidade a mais isso aí é uma coisa legal, eu gosto de assumir as responsabilidades tanto na derrota quanto na vitória a gente vive disso então, eu sonho com esse momento espero que se concretize daqui a oito dias, nove dias nove dias, vai concretizar portanto, Rodrigo Lindoso, brigadão pela participação você continua aí, se inscreve no nosso canal que a Botafogo TV está cheia de conteúdo